E essa loucura é a força da paixão, vamos ser lindos doce Deus abençoe, muito, muito, que maravilha O seu seio, a tua pele, eu não consigo, o mar surge E essa loucura é a força da paixão, vamos falar de amor E fez loucuras, fez meu bem, mas por favor, esqueça a sua paz do coração Solta a voz que a gente quer ouvir você, diz Se eu te pedi, diz aí, todas as noites de amor